A grande maioria das pessoas acorda, mal levanta da cama e já começa a ser bombardeada por uma sequência sem fim de pensamentos extremamente negativos e ilusórios. Coisas como, estou cinco minutos atrasado, vou chegar atrasado no trabalho, vou perder meu emprego, não vou conseguir pagar as minhas contas, vou perder a minha casa, não vou ter o que comer, acabou a minha vida. E por mais absurdo que possa parecer, isso se tornou o padrão, um fluxo de ilusões que corrói o seu dia e consequentemente acaba com a sua vida. Isso se chama estar inconsciente. Elas se tornaram escravos de suas mentes, que assumiram o controle total de suas vidas. O cérebro humano é, sem dúvidas, uma das ferramentas mais poderosas que existe, mas a verdade é que quanto mais poderoso algo é, mais perigoso também é. Isso é como dar uma arma nas mãos de uma criança. Definitivamente, ambos podem acabar com a vida. Mas então, como se tornar consciente de tudo isso? Como dominar a mente e assumir o controle da vida? A solução se chama agora, o que quer dizer estar completamente presente no momento. Mas para viver isso, você precisa compreender a sua relação com o tempo. A maioria das pessoas projeta todos os seus pensamentos negativos, todas as suas ilusões e fantasmas da vida, em apenas dois momentos, que na verdade não existem. O passado e o futuro. Mas a verdade é que o valor e a importância que atribuímos ao tempo nada mais são do que uma criação, uma percepção da humanidade. Eu duvido que você já tenha visto algum cachorro lamentando a oportunidade que ele perdeu ontem de marcar território, ou então se preocupando se terá o ossinho dele amanhã de sobremesa. É absurdo, mas é verdadeiro. Você precisa entender essa relação com o tempo se quiser assumir o controle sobre a sua mente. Quando falamos do passado, muitas pessoas olham para ele como o que há de mais negativo em suas vidas. Mas elas não entendem que a maneira mais sábia de olhar para o passado não é criando uma conexão emocional negativa, cheia de dor e arrependimento. Você percebe que o que está recriando tudo isso, e o que está alimentando o sentimento negativo é a sua mente e os pensamentos fora de controle? Eu sei. Às vezes é difícil perceber, mas a grande verdade é que o passado está morto. Você precisa entender que o passado não existe mais. Tudo o que aconteceu, tudo o que você fez, tudo o que as outras pessoas fizeram, isso tudo acabou. A única coisa que você deve tirar do passado é a lição, o ensinamento, o aprendizado, para que daqui em diante as coisas possam ser diferentes. Você perdeu um ente querido? Então comece a valorizar quem está ao seu lado. Você perdeu uma oportunidade? Então preste mais atenção na próxima vez. Você fez coisas que você se arrepende? Então mude as suas atitudes e comece a viver da maneira que você acha certa daqui para a frente. É para isso que existe o passado. Para aprender e crescer. Não estou dizendo para você ser irresponsável, muito pelo contrário. Estou dizendo para você parar de sofrer, aprender a assumir o controle e começar a viver. Mas talvez mais difícil do que entender o passado, seja lidar com o futuro. Na verdade ele não existe. É apenas uma ilusão, uma criação da sua mente. Me diga, quando foi a última vez que você planejou o seu futuro e ele aconteceu exatamente da mesma maneira que você imaginou? Provavelmente nunca, não é mesmo? Enquanto o futuro não se tornar o presente, não tem como saber o que irá acontecer. Isso não quer dizer que você não deva fazer planos. Isso quer dizer que você não deve viver a ilusão do futuro e projetar a sua vida para um momento que ainda não existe, e que você nem sabe se vai existir. Isso pode ser muito perigoso. Muitas pessoas passam as suas vidas inteiras acreditando que haverá uma salvação no futuro. Acreditando que quando alguma coisa finalmente acontecer, a vida será melhor e elas se tornarão felizes. A pessoa acredita que quando ela se formar na faculdade, ela será mais feliz. Depois, quando ela tiver um aumento, ela será feliz. Quando ela tiver um novo emprego, ela será mais feliz. Quando ela comprar um carro novo, ela será mais feliz. Quando ela tiver uma casa maior, quando ela estiver aposentada, quando ela nascer novamente, e no fim das contas, ela passa a vida inteira infeliz. Essa é a ilusão mais perigosa que você pode ter. Nada disso vai lhe trazer realmente felicidade. São apenas prazeres físicos ou satisfações psicológicas. Coisas externas, vazias e superficiais que geram alívios, que libertam da dor e lhe deixam cegos dos problemas. São coisas que geram apenas uma satisfação temporária, que podem causar dependência e criar vícios, mas que não resolvem problema nenhum. É literalmente como tomar remédios analgésicos, achando que você vai curar a sua doença apenas aliviando a dor. Não faz o menor sentido. O problema está dentro de você, e só você é capaz de resolver. Você deve conhecer pessoas humildes, que provavelmente têm menos coisas do que você, e que mesmo assim são felizes e vivem em paz. Isso prova que você não vai encontrar a felicidade em nenhuma dessas coisas externas. Ela está dentro de você. Ela vem de dentro para fora. Eu me lembro há alguns anos, quando eu tinha uma rotina muito corrida. Era casa, trabalho, faculdade, casa, trabalho, faculdade. Eu era escravo da minha mente. Eu era bombardeado por todos os tipos de emoções e pensamentos negativos. Vivia no passado e no futuro, mas jamais estava inteiramente presente. Até que um dia, minha família decidiu viajar para o lugar mais lindo que eu conheci em toda a minha vida. Me lembro do primeiro dia que fomos até a praia, e eu olhei para o mar. Minha vida mudou completamente naquele momento. Eu era capaz de ficar horas e horas apenas contemplando a beleza da natureza, sentindo a energia que havia ali, e me conectando com o único momento que importava, o agora. Não havia ilusões, eu não tinha nenhum tipo de emoções ou pensamentos negativos dentro de mim. Eu estava completamente presente. Só o que havia naquele momento é que realmente importava. Achei que poderia ser algum tipo de estado de transe ou hipnose. Mas hoje, depois de ler esse livro, eu consigo entender o incrível e verdadeiro poder do agora. É a experiência mais maravilhosa que você pode ter. Estar presente é estar consciente. É eliminar o passado e o futuro. É acabar com todos os pensamentos e emoções negativas da sua mente. É assumir o controle sobre você mesmo. Se conectar com a energia mais profunda que há em você. E o mais incrível é pensar que toda essa paz e toda essa felicidade não pode ser adquirida. Ela está ao alcance de todos. Só podem ser redescobertas. Elas estão dentro de você, apenas cobertas por todas as ilusões que a sua mente criou. Nós crescemos e desaprendemos a viver o único momento que realmente importa. O agora. Você deve se lembrar de quando era criança e brincava com seus brinquedos. Você se arrependia das brincadeiras do dia anterior? Você se preocupava se amanhã você ainda teria brinquedos para brincar? Não. O único momento que realmente importava para você era o agora. E é por isso que na maioria das vezes nós temos memórias tão intensamente felizes e valiosas de nossas infâncias. Mas talvez agora você ainda esteja um pouco confuso. Talvez esteja complicado de você conseguir conciliar os seus planos do futuro com as ações do presente. De viver o poder do agora. Então eu vou lhe mostrar uma analogia que vai deixar tudo mais claro. Imagine que você seja um alpinista. Agora imagine que você esteja escalando esta montanha. Me diga, onde está a sua felicidade? Você provavelmente vai me dizer que está no topo, no que está por vir, no futuro. Então, se eu pegasse um helicóptero e levasse você até o topo da montanha, você estaria feliz? Obviamente não. Bom, então a felicidade deve estar na base, no que ficou para trás. Se você descer e ficar perambulando em volta da montanha, você vai ficar feliz? Com certeza não. Na verdade, a felicidade está unicamente no presente. A felicidade está nas experiências que você vive enquanto avança em direção à sua meta, enquanto escala em direção ao pico da montanha. É claro que você terá dificuldades, imprevistos e obstáculos pelo seu caminho. Mas a verdadeira felicidade não depende de nada disso. Não depende do resultado. Ela está na experiência de seguir o seu plano em direção ao seu objetivo, enquanto você vive intensamente a única experiência que existe, que há de mais valioso e que realmente importa. O agora.